Olha, essas são imagens aí do bairro Concórdia 3 em Arasatuba, é um lugar conhecido de quem mora na cidade por conta aí do verdadeiro lixão que se formou em frente ao antigo Cloutry Club, viu gente? O desrespeito com o meio ambiente impressiona bastante, a gente tá observando a grande quantidade de lixo que tem aí nesse ambiente, né? E além do lixo e do entulho, dá pra gente observar no canto direito do vídeo aí, parte da vegetação que foi queimada, gente. Tudo isso parece não incomodar aí parte da população, né? Que insiste em jogar lixo no local, como a gente tá vendo, viu? De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, esse local é uma área de descarte regular, né? E a Secretaria de Obras tem uma programação pra retirada do que é considerado entulho e é descartado aí nesse espaço. Ainda segundo a Secretaria, a fiscalização quanto ao descarte regular é realizada regularmente, então aí mais um flagrante pra você que tá em casa nos acompanhando. Chama bastante atenção, né? A gente tá cansado de falar sobre isso, hoje exemplificando por Arasatuba, mas é um problema que atinge tantas outras cidades aqui da nossa região.